Bom dia, eu sou o Marcelo, acho que alguns eu conheço aqui, de vista, mas a maioria não, isso é bom. E eu sou professor aqui hoje na UFA, apesar de a gente ter trabalhado aí um bom tempo com essa parte do movimento de produto. O Márcio, então, meus contatos estão aqui, meu e-mail, meu telefone, meu telefone tem tudo que vocês imaginarem, WhatsApp, Hangout, Skype, enfim, é isso aí. Depois eu mando essa apresentação pra vocês também, tá? Não precisa se preocupar em anotar nada, fica tranquilo. Eu tô fazendo uma gravação, não sei se vai dar certo, depois eu posso mandar um vídeo também. E aqui comigo, a gente tem o professor Márcio Cunha. Bom dia, eu tô meio louco aí, por causa da serrada, né? Tem um estudo muito diferente, vocês vão rir, né? Ele é das piadinhas, eu não sou. Então vocês vão rir só dele. Bom, pessoal, a gente vem trabalhando muito focado nessa parte de desembarcados, especificamente eu tenho muitos anos de desenvolvimento com sistemas embarcados, software pra sistemas operacionais de tempo real, sei, assemble, essa vida de baixo nível aí que talvez vocês conheçam, devem conhecer pra estar aqui, né? Rapidamente, assim, quem trabalha com esse tipo de coisa ou tem interesse ou tá fazendo alguma coisa relacionada, só pra ter uma ideia do público, a Ellen, conhece a turma aqui? Programa em sistemas embarcados? Faz sistemas embarcados? Essa que é a pergunta. Então eu já vi a maioria, né? Arduino todo mundo. É, alguém trabalha com Cortex? Com Arme? Cortex M? Não. Você. Legal. É, você usa o que? M4? Ótimo. Que fabricante? Frisqueio. NXP aqui agora. Tá, é a K alguma coisa, os kits deles. É. NXP aqui. Frida. Não, beleza. Bom, você vai ver um outro mundo, eu acho que você vai gostar, tá? É Cortex também, mas dá ST. Pessoal, dicas aí de livro, só pra começar rapidamente. Esses dois livros vocês têm que ler, tem que ter. T eu não sei porque vocês sabiam que custam um absurdo de cara, mas enfim. Pelo menos do lado direito, se você quer trabalhar com ST, você precisa ter, tá? É um livro barato, é só e-book. Ele não tem inversão impressa, mas você pode mandar imprimir, tem como, mas 25, 30 reais, se eu não me engano, 30 dólares. E ele fala muito bem do ambiente da ST, que é o que a gente vai mostrar pra vocês hoje. Que é um ambiente muito produtivo, vocês vão, espero que vocês vão concordar comigo até o final da apresentação, tá? E o outro é o livro famoso do Joseph Hill, que descreve a arquitetura M3 e M4. O M7 não é muito diferente do M4, tá? Tem pequenos detalhes na área de processamento de sinal e ponto flutuante, mas o resto é muito parecido. Então, essas são as obras que eu falaria hoje pra vocês darem uma olhada. Bom, nós já estamos meia hora atrasado, mas a minha expectativa era essa aqui, tá? A gente vai fazer primeiro uma introdução rápida sobre Cortex-M, depois um pouquinho sobre F7, que é a nossa plataforma de desenvolvimento, esse kit que vocês devem estar vendo aí, essa placa bonitinha branca, tá? Aí a gente ia mostrar como que funcionam as ferramentas de desenvolvimento da ST, que é que ela pensou pra você fazer o produto, tá? Pra você desenvolver esse produto. E fazer o famoso download aí, né? Piscar um LED com interrupção pra ficar um pouquinho diferente, né? O Márcio vai tocar isso aí com vocês. Finalmente, a gente chega na parte interessante pra quem faz processamento de sinal. Eu acho que quem trabalha em biomédica faz muito isso. Então, a gente vai mostrar um pouco sobre o CMC e o DSP, o que tem dentro dele, o que você pode usar pra fazer a parte de processamento de sinal. Tem muito mais coisas lá, tá? Mas o nosso foco hoje vai ser mais a parte de processamento de sinais, pra vocês verem o que tem lá dentro da biblioteca e poder usar isso depois com tranquilidade. Então, Fibrego, eu espero que a gente faça bem curto mesmo, porque nós já estamos com o horário um pouco estourado. E aí a gente volta depois pra fazer a parte mais avançada do treinamento. Na realidade, essa placa é extremamente complexa aqui nos periféricos. Eu resolvi escolher, né? A gente decidiu isso junto, né? Com foco mais em a parte analógica. Então, a gente vai trabalhar com DAC e vai trabalhar com ADC, com DMA. Então, pra vocês verem como é que é simples juntar essas coisas e colocarem elas processando juntos com a parte do DSP, tá? Tomei decisão por isso, porque eu acho que faz mais sentido do que vocês estão fazendo. Então, depois a gente pode, numa outra oportunidade no futuro, falar da parte digital que eu acabei pulando, né? 2C, SPI, CAM, vídeo, tem tudo nessa placa. Uma coisa assombrada, tá? E aí, no finalzinho, a gente tem mais um revisão completo, que a gente trouxe o Filoscópolis, pra vocês verem como é que a coisa de fato funciona, tá? E um trabalho em que vocês vão tentar concluir nos minutos finais aí do treinamento. Se vocês puderem chegar até, a gente ir até uma hora, eu acho que seria legal. Acho que vai ser bastante produtivo pra vocês. Então, é isso. Vamos tentar trabalhar essa agenda aí. Eu acho que vai dar certo, sim. Então, rapidamente, primeira parte, corta a XM. Eu queria só comentar essa transparência, que ela me assusta quando olha pra ela. A gente, hoje, tem muito mais processador em coisas embarcadas do que PC, desktop, notebook. Quando você pensa no cenário de internet das coisas, e esse mundo dos sensores e conectados que a gente vai ter nos próximos anos, a gente tá falando aí de 10, 20 bilhões de sensores. Cada sensor desse tem um sistema embarcado dentro dele. Tem um processador, não sei se vai ser Cortex-M, mas vai ser um processador lá dentro, um micontrolador, que vocês vão desenvolver. Então, eu acho que pra quem é engenheiro, esse é um mercado gigante de trabalho, de oportunidade, de desenvolvimento. Então, pensa nisso. Olha só, a gente tá passando, chegando em 50 bilhões de elementos em 2019, como estimativo. Então, a gente precisa de um engenheiro pra cada sistema desse. Eu acho que é uma área muito promissora, né, em termos de desenvolvimento, pra quem quer continuar atuando nela. Seja se você vai fazer produto biomédico, automotivo, sei lá, consumo, eletrônica, em geral, não interessa, tá? É uma área muito interessante e vale a pena aprender um pouquinho mais sobre isso aí. O que a ARM vende no final da história, né? Acho que quem não trabalha com ARM talvez não saiba disso, mas quando a gente fala que eu tô usando um processador da ARM, na realidade, a ARM vende um núcleo do processador. Então, ela trabalha criando núcleos de processadores e licenciando esse núcleo pra outras empresas pegarem esse núcleo e fazerem alguma coisa com ele. Então, eu posso pegar um núcleo e fazer um roteador, eu posso pegar um núcleo e fazer um microcontrolador, como esses que vocês estão vendo aí. Posso pegar esse núcleo e fazer um chip com bluetooth pra fazer um relógio inteligente. Você que sabe o que você vai fazer. Ela não faz nada pro usuário final no final da história, ela faz o processador dela. E esse processador, ela licencia. Aí tem taxas pra isso. Dependendo do tipo de processador, isso é mais caro, mais barato, tá? Mas a estratégia dela é essa, licenciamento de tecnologia de núcleo de processador. É um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? E aí você, como o parceiro que vai integrar isso no seu processador, aquele cara ali do meio, ele vai pegar isso e fazer o processador dele vender. Você no final compra isso e faz produtos, tá? Então, isso diferencia pra gente o que é processador do que é microcontrolador. Quando eu falo em microcontrolador, eu tô falando de um núcleo de processamento, por exemplo, da ARM, mas com periferia em volta dele. Então, eu tô falando de uma pastilha que tem memória, né? Que tem DNA, sei lá, que tem reflexo, é... Acessa protocolos digitais, 2C, SPI, CAN e outros possíveis aí, né? Um sistema que funciona sozinho, basta alimentar. Isso, pra mim, é um microcontrolador. Mas o que a ARM te vende, no fundo, é um core. Ela tem vários tipos de core pra várias aplicações diferentes. E aí, ela pode te vender também componentes pra fazer essa periferia. Eu posso comprar da ARM uma biblioteca pra SPI. Posso colocar isso integrado, tá? Mas, em geral, o fabricante de microcontrolador, AST, a Renessa, sei lá, vários outros por aí, NXP, eles põem a inteligência deles em fazer periferia. Então, por exemplo, se o meu AD é muito bom, Eu vou agregar... Pessoal... Aí fica difícil, né? Vamos lá. Aí eu vou agregar a minha inteligência em fazer microcontrolador. Por exemplo, eu sou muito bom em fazer a parte analógica, Eu faço um AD perfeito, que todo mundo quer usar. Eu agrego isso com o controlador Cortex. Então, é isso que vocês vão encontrar no fundo. Quando você escolhe um fabricante que usa Cortex, A minha decisão, no fundo, é pela periferia que ele agregou, Pra ver se ela é melhor ou pior do que a concorrência. Pela forma como ela fez isso, Tem algumas agregações que são mais simples de você usar, Outras que são um pouco mais complexas, tá? E ferramentas de desenvolvimento, suporte. Então, preço, né? Você vai juntar esse pacote e tomar a sua decisão. Tem inúmeros fabricantes, tá? A gente vai falar da STM, da ST Eletrônicos, no fundo, né? Microelectronics, que é uma empresa francesa. E que eu acredito que hoje talvez tenha um conjunto de ferramentas mais interessantes Pra quem trabalha com Cortex, tá? Não sei se o preço é mais agressivo, Talvez o preço da NXP até tenha mais. Mas, com certeza, em termos de chegar rapidamente num comproduto, Eu acredito que essa é a ferramenta mais produtiva que tem hoje. Rapidamente, então, sobre os núcleos, os tipos de núcleos que a ARM vende, Ela tem núcleos pra essa área que... Tem essas letrinhas aqui, né? A, R, M, Secure Core. Então, quando você fala assim, Ah, eu tô usando uma Bigobone, Eu tô usando uma Cube Box, Alguma coisa assim, Um roteador, uma Raspberry, Esses são placas que tem processadores ARM Cortex-A. Esse A é um processador pra aplicação, tá? Não é necessariamente um processador pra tempo real. É um processador de aplicação, Ou seja, que tem, geralmente, Carga de rede pesada, Que tem interface com usuário, Que suporta LCD, Que geralmente tá rodando Linux, Em boa parte dos casos, né? Os sistemas operacionais mais pesados, ou melhor, tá? Acho que eu vou usar o microfone, Se não, vocês não vão ouvir. Tá dando pra ouvir? Então tá. A parte de Cortex-R É um outro grupo de aplicações de núcleos Que a ARM vende. Esses caras são, geralmente, Núcleos pra sistemas embarcados, Mas de alto desempenho. Então, por exemplo, O cara vai fazer um modem 5G. Esse é um caso típico Que eu sei que tá usando hoje Cortex. Então, são frequências altas, Os caras tem processadores de 400 MHz, por exemplo, Ou um pouco mais, tá? Às vezes tem redundância de I.O. Por exemplo, se você tem um disco de SSD, Se você tem um chip lá, Ou alguns HDs, Eles trabalham com o Cortex-M Pra alta performance. Então tem uma área de alta performance embarcada, Que a gente, Que a ARM atende com o Cortex-R, tá? R de real-time mesmo, Essa é a ideia. É, tempo real-time crítico, No final da história, tá? Se você tem um real-time que não tão crítico assim, E quer usar o meio controlador, A sua saída, possivelmente, Vai ser trabalhar com o Cortex-M, Que é o que nós vamos usar aqui hoje. Então, é um processador de custo menor, O Cortex-R é caro, tá? É um custo um pouco mais baixo, E o real-time um pouco mais relaxado, tá? Coisas na ordem de micro-segundo, Eu tô falando, Não é tão ruim assim, tá? E preço efetivo. Então, as aplicações micro-controladas, Boa parte delas hoje, Estão sendo feitas com o Cortex-M, O Cortex-R é um detalhe a mais aí, De requisito, Pra quem precisa implementar coisas, De alto desempenho. E tem mais uma linha hoje, Que saiu um pouco da letrinha, Da RM, né? Coincidentemente, A ARM também, Que é essa linha, Voltada, Pra dispositivos, Com relação, Com a área de segurança, tá? Smart cards, Possíveis, Sensores pra IOD, Daqui pra frente, Apareles com necessidade fiscal, Quando você emite um boleto fiscal, Eletrônico, Isso tem uma transação eletrônica envolvida, Tem um smart card envolvido, Detecção de vazão, Então, essa linha, É uma linha um pouco diferente, Que ela chama-se Pure Core, Que são os núcleos mais recentes aí, Nessa área de micro-controladores, É micro-controlador também, tá? Esse aqui não é processador de aplicação, não. Então, esse é o profile, Os meus profiles que a ARM tem pra oferecer pra gente, tá? E a gente vai estar falando, Focado, Cotex M, Hoje. A ARM já tem produto aí, Desde a década de 80, Não é recente, tá? E ela vem numa escalada, Que tá levando hoje, A nossa plataforma, Pra essa arquitetura que a gente vai trabalhar, Que a gente chama de arquitetura V7EM. Esse é confuso um pouco, Porque ela fala de família, E fala de arquitetura, tá? O que define, O conjunto de instruções, E a estratégia interna de registros, É a arquitetura. Então, O Cortex M3 e M4, São talvez opções interessantes, Pra quem quer um sistema um pouco mais barato, Em termos de custo, Ele é o que a gente chama de família, É, Cortex V7EM. Já, O que a gente vai trabalhar hoje, Que é pra desempenho mesmo, E também, Processamento de sinais, É o que a gente chama de V7EM, tá? E as famílias mais recentes, Por exemplo, Security Corp, Já são aquelas famílias V8EM. Eu não sei se vocês conhecem, Mas tem uma história grande aí por trás, Eu trabalhei com algum desses do passado, Nas duas primeiras colunas, Eu usei equipamentos da ARM, E eles tiveram de fato, Uma evolução interessante. Essa família hoje, Que a gente trabalha de V7EM, É uma família bem interessante, Pra quem faz produto embarcado. Vocês vão, Espero que vocês vão concordar comigo, Até o final da apresentação. Tô esquecendo que eu tenho esse aqui. Nosso foco então, É um Cortex M7. Hoje o Cortex M7, É o topo da família Cortex M. Então, Se você quer um processador, De altíssimo desempenho, Com um monte de função embarcada, E um monte de característica de DSP, É esse cara aqui, tá? Eu tentei resumir aqui, Nessa apresentação, Nesse slide, O que que tem dentro desse processador. Esse slide na verdade é da ARM mesmo. Então, Pra vocês verem coisas que você tem, No processador Cortex M7. Ponto flutuante de dupla precisão em hardware. Não é simples precisão, É dupla. Então, Você quer fazer contas, 64 bits em hardware. Ok, Double. Ok, Você vai ter isso lá. Vai fazer pra você. Outra coisa interessante, Que difícil achar na concorrência. É cache. Tem cache de instrução e de dados. Então, Se você quer ter desempenho, Tem caches lá pra você usar. Tá? 16k de cache. Bastante coisa. Dá pra melhorar muito, A performance em termos de execução. Vamos ver o que tem mais interessante aqui. Esses barramentos aqui do lado, Eles chamam de TCM. São barramentos com acoplamento, Próximo mesmo da CPU. Então, Você consegue ter latências muito baixas de acesso a flash e RAM. Então, Ou seja, Eu tenho execução de código muito rápida, Sem wait state, Quando eu tô trabalhando com esses barramentos de dados da CPU. Existe uma unidade aqui de cache também, Eles chamam de ART, Que permite, No final da história, Que você consiga acessar a flash, Praticamente sem wait state, A menos que tenha um deslocamento, Um salto. Isso é interessante, Porque a gente tá falando do processador que roda A 216 MHz. Então, Você tem uma taxa de acesso a flash bem interessante aqui, Bem rápida. Esse processador tem pipeline de 6 estágios. Não sei se vocês lembram do que é pipeline, Mas, Geralmente você pode dividir a execução do processador em etapas. Então, Eu posso buscar uma instrução, Enquanto eu tô decodificando, E enquanto eu tô executando. Ele tem isso duas vezes. Na realidade, Quando ele vai na memória, Ele vai na memória buscando duas instruções, De 32 bits. E ele tem 6 estágios trabalhando em busca, Decodificação e execução. Então, Você tem uma performance bem elevada aqui, Tá? Ele tem um barramento, Pra interfaceamento com os periféricos, Que a gente chama de AXI Master, EXI aqui, Que interliga vários periféricos via DMA. Então, A parte de DMA desse processador é sensacional. Vocês vão usar isso hoje, Vocês vão ver se a gente usando isso hoje, Tá? Use bastante DMA. Você tira todo o processamento do processador, E deixa pra parte de DMA agir em paralelo, Tá? Então, Eu tenho aplicação de vídeo, Cara, DMA. Vou transferir dados pro DAC, Cara, DMA. Vou pegar o dado do ADC, DMA. Esse é o caso default, Pensar pra você. E isso muda totalmente a forma de você, Ter resposta e ter capacidade de uso do seu processador, Tá? Não é tão difícil assim usar, Não é tão difícil assim usar, É bem simples até, Por sinal. Bom, Se você precisa de proteção de memória, A gente tem também. Eu digo assim, Essa área de código aqui, Eu quero que ela seja protegida, Não pode ser apagada, Não pode ser alterada. Tem alguns equipamentos que a gente constrói, Que existem requisitos pra isso, E você pode atender dessa forma. Não só de segurança, De você não poder um código alterado indevidamente, Então você garantir que o código que está lá, Ou que você fez. Mas também vai evitar invasões, Evitar uma corrupção de dados por erro, De programação. Então esse aqui é bem interessante também. Deixa eu ver se temos alguma outra aqui. A gente vai falar um pouco sobre a parte de interrupções daqui a pouco, Vou deixar pra lá esse ponto, Tá? E essa parte que eu já comentei, Essa também. A parte de debug do Cortex-M, É muito legal, Muito interessante. A gente que vem do Arduino, Não está acostumado nem a dubugar código, Fazer breakpoint, Instrução passo a passo, Olhar registros, Presionar a memória, Porque em geral, Pra fazer isso, Você precisa de uma interface, E o pessoal não compra no Arduino, Ele só põe o código lá, Põe na serial, E vê o que saiu, A gente debugga em Cortex-M, A gente para, A gente olha o processador. E é tão legal, Que se você tem, Por exemplo, Um PWM acontecendo, Um timer acontecendo, Você pode dar o debug, E o periférico para, Por exemplo, O timer para de contar, Se você quiser, É configurável. E aí você consegue, Avaliar de fato, O hardware em momento de execução, Tá? Então essa parte de debug do Cortex-M, Ela é muito, Muito boa, Muito bem definida, Para você usar. Enfim, Essa é uma visão macro, Aí do que a gente tem, A gente vai detalhar um pouquinho, Vocês vão aprendendo um pouquinho, Durante a apresentação. Aqui eu resumi novamente, Esses pontos, Tá? Mas é só o texto, Acho que eu já comentei, A maior parte deles. Ah, Esqueci de falar, Que é uma arquitetura Harvard, A gente tem, Duas grandes arquiteturas, Von Neumann Harvard, Ou seja, O barramento de dados, Separados, Do barramento de, De endereço, De, Desculpa, De instrução. Quando você tem, Os barramentos separados, A gente tem, Esse barramento do tipo Harvard, Geralmente isso gera, Um pouco mais de performance, No acesso, Quando o barramento, De dados e instruções, É o mesmo, É a arquitetura, Que a gente chama de Von Neumann, Von Neumann talvez, Que é algo mais comum, A gente encontrar, Tá? Por isso aqui, É, Com relação às interrupções, Essa família recente, Eles fizeram uma coisa, Que eu gostei bastante, Eles passaram a te dar, A latência fixa, De tratamento de interrupção, Então se você está fazendo, Algum programa, E você precisa saber, Exatamente o tempo, Que demora, Entre acontecer um evento externo, Esse evento ser tratado, Pela sua CPU, Esse é possível você determinar, Porque a latência, É sempre a mesma, Tá? Então, Por exemplo, Atender uma interrupção, Dura 12 ciclos de clock, Aí depende do processador, Mas nesse caso, A gente tem um processador, Aí com 216 MHz, Então calcula aí, Depois para ver, Um ciclo, 12 ciclos de clock, Você vai, O corte entrega, Para tratar a interrupção, Aí pode ser, Que o fabricante, Tenha feito alguma coisa, Que demora um pouco mais, Mas, Pela arma, Esse é o ciclo, Esse é o que você precisa, Já estou em tratamento de interrupção, Aconteceu outra interrupção, Mais prioritária, É, Sair dessa, Menos prioritária, E ir para mais prioritária, Dura 6 ciclos, Então você tem preempção, Se a gente chama isso de preempção, Um ponto frutuante, Eu acho isso aqui, Sensacional, No Cortex-M, Os caras pensaram o processador, Para que ele fosse rodado, Com o sistema operacional, E criaram alguns recursos, Voltados para o sistema operacional, Então a gente tem, Nativamente no Cortex-M, Um tique, Um timer, Que é feito para o sistema operacional, Então você tem lá, Um tique, Que geralmente é de 1 milímetro de segundo, Que é a base de tempo de sincronismo, Do sistema operacional, Seja eu vou trocar tarefas, Vou fazer, Temporizações depois, Você usa, O sistema operacional, Geralmente trabalha com esse stick, Então quando você pega, Uma implementação, Para o Cortex-M do sistema operacional, De tempo real, Por exemplo, O FreeRTOS, O RTX, Eles vão usar esse stick, Como base de tempo, Do sistema operacional, E ele, O pessoal ainda criou, Duas outras coisas, Que eu acho sensacionais, Uma que chama PENDSV, E outra que chama SVC, Que são duas interrupções, Específicas, Para o sistema operacional, O SVC, Ele lembra, O que a gente conhece, Como o System Call, Que acontece em Linux, Ou seja, Eu tenho um processo acontecendo, E eu preciso chamar, Uma função do sistema operacional, Então você tem uma interrupção, Que permite sair, Desse ponto de execução, Ir lá no sistema operacional, E voltar, Essa é a ideia, O SVC, Tem relação com isso, Você pode pôr um parâmetro nele, E fazer uma chamada, De alta prioridade, Já o PENDSV, É um pouco diferente, Ele é usado, Geralmente para troca de contexto, No sistema operacional, Então eu, Eu quero trocar de contexto, Sair de uma tarefa para outra, Quando eu não estiver fazendo nada, Essa é a ideia, Ou seja, Quando eu não estiver fazendo nada crítico, Quando eu não estiver fazendo, Tratando interrupção crítica, Mexendo com o periférico mais crítico, Então você pode agendar, Troca de contexto, Por exemplo, Através do PENDSV, Ele suporte também, É um suporte de hardware, Toda linha Cortex-M, Você tem isso disponível, E ele trabalha, Com o Stack Pointer, Que a gente chama de sombreado, O Stack Pointer, Ele muda, Se eu estou trabalhando, No modo que a gente chama, De Handler Mode, Ou Thread Mode, Isso é basicamente, Como se eu estivesse, Em modo de usuário, E modo de kernel, A ideia deles é essa, Então você tem um Stack Point, Para o sistema operacional, Vamos dizer assim, Para o kernel mode, E tem um Stack Point, Para o seu uso, Como tarefa, Você pode não usar nada disso, Mas se você está usando, O sistema operacional, Seria interessante, Que ele fizesse o uso, De Thread Mode, De Handler Mode, Porque estão previstos, Para isso, No núcleo, No Cortex-M. Bom, E aí, Uma coisa interessante, É que a ARM, Trabalha com o CMC, Como um suporte de software, Para o núcleo dela, Já que ela, Vende o Core, Para você, Ela entrega, Um conjunto de código testado, Para acesso ao processador, A gente deveria cantar o hino também, Eu acho, Eu fico até, Me sentindo mal, De fazer isso, Enfim, Então, Esse CMC, Ele tem um conjunto de software, Não só para uso do processador, As funções mais baixas, De mais baixo nível, Ele trata a parte, Toda a parte de controle, Registro de status, Aí ele vai entrando em outras áreas, Ele tem uma casca, Para o sistema operacional de tempo real, Como o Márcio vai comentar, Ele faz a parte de DSP também, Ele tem um conjunto, De implementações de DSP, Voltadas para o processador, Então, É uma camada de software, Bem interessante, Que os fabricantes, Geralmente, Integram, Naquilo que ele fornece, Para você, Em termos de código, Tá? Isso aqui, Eu acabei esquecendo, Mas, Eu posso fazer acesso a bit, Também, Em memória, Isso aqui, Na realidade, É uma deficiência, Que o Cortex, Tinha, Desde o início, Nas primeiras versões, Cortex 7, TDMI, A primeira família, Tá? Que eu não conseguia, Fazer uma troca de bit, Na memória, Com uma instrução, Coisa que qualquer PIC faz, Vai lá na memória, E troca o bit 3, Da palavra tal, Para um, Não fazia isso, Como instrução, Então eles deram um acesso, A esse tipo de ação, Tá? Através de uma coisa, Que se chama bit band, Para fazer isso, Eu acabei de gambiar, Se tiver oportunidade, Eu mostro para vocês, Mas funciona, Resolve um dos problemas, Que a concorrência tinha, E que eles não tinham, Tá? Gente, Eu estou falando só de Cortex, Mas é porque, Eu foco, Mas, Eu realmente acredito, Na plataforma, Mas eu trabalhei com várias, Outras plataformas, Tá? Então, Fica a vontade também, Para criticar, Se vocês acharem, Que é apropriado, Ou discutir pontos, Que não sejam, É, Só benefício, Tá? Não tem problema nenhum nisso, Não, Eu não sou vendedor, Nem da Cortex, Nem da Army, Nem da ST, Tá? Uma coisa que eu gosto, Na linha Cortex, É isso aqui, A gente tem uma evolução, Esperada, Então, Desde a linha mais simples, Que é o Cortex M, Passando por um M0+, Chegando até o M7, A ideia, É que eu consigo subir, Isso aqui, E ter retrocompatibilidade, Então, Se eu tenho um código, Que roda aqui, Esse código roda aqui também, Cujo instrução, Que tá aqui, Tá aqui dentro, O inverso não é verdade, Mas, Esse caminho, Subida, Ele é real, Tá? E aí, Você vai ganhando, Performance, À medida que você precisa, Obviamente, Que você vai perder, Na área de consumo de energia, Né? E essa parte, Inicial aqui, Ela tem baixíssimo consumo, Em geral, Mas é legal, Você pode pegar essa placa, Que eu tô com vocês, Fazer o projeto, Verificar, Putz, Essa placa tá sobrando, Então, Vamos escolher um proceder mais simples, Vamos comprar um M3, De repente, Que é mais barato, Você vai comprar esse por, Sei lá, 3 dólares, 4 dólares, E fazer o projeto, Então, É legal saber, Que você tem uma escala, Né? Crescente aí, Em família, Tá? Olha essa tabela, Isso é o conjunto de instruções, M0, M3, M4, M4 com o ponto situante, E M7 com o ponto situante, Duplo precisão, Então, O conjunto mantém o anterior, E vai crescendo, À medida que precisa, Agregando, Por exemplo, Instruções, Né? De, 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 Agregando, Instruções de ponto situante, Né? Então, Ele vai aumentando, À medida que você vai precisando, Esse é real, Tá? Funciona exatamente desse jeito mesmo. Aqui eu fiz um resumo, Que é, É, De minha autoria mesmo, Só pra vocês terem uma ideia, Do que que muda, De M0, De M0, De M0, M3, M4, M7, M7, Tá? Mas em geral, A expectativa, Além, Obviamente, Do preço, É que você tenha, Né? Um conjunto de instrução maior, É que você tenha mais desempenho, Mais possibilidades de depuração, Tá? E um suporte a RTOS melhor, E ponto flutuante, À medida que você, Anda na escala de M0, Para M7, Essa é o que a gente esperaria, Tá? Em termos de desempenho, Pra ter uma ideia, De instrução por segundo, Que não é muito justo, Quando a gente fala em comparação, Mas pra ter uma ideia, Pelo menos, Então, Se eu pensasse em, Milhões de instruções por segundo, A linha mais básica, Ela não consegue fazer, Uma instrução por segundo, Um milhão por segundo, No fundo, Tá vendo? 0,84, É menos que 1. Já as linhas top, Eu tô garantindo, Que eu faço mais, De 2 milhões de instrução por segundo, Então, Aquele pipeline, Aquela paralisação de execução, Ela começa a agir, À medida que você, Avança na família, Tá? O M3, É um custo, Razoável, É intermediário nisso, Ou seja, Aqui eu já tô, Com mais de, Uma instrução por ciclo, Um milhão por ciclo, No final da história, Tá? Então é interessante, Pra vocês que estão, Na área de biomédicas, Eu acredito que, Isso aqui pra mim, Decidiria, O que fazer ou não, Então, Acho que um postador, Sem ponto flutuante, Pra vocês, Seria uma fria, Então talvez, M4F, Que é essa linha, Daqui pra frente, Seja a linha, Mais apropriada, Que vocês querem fazer, Tem, A ST tem, Nias interessantes, Pra isso, A gente vai mostrar, Mais pra frente, Eu quero um, Processador com ponto flutuante, Mas com baixo consumo, Você pode pegar, Um processador da linha L4, Que vai entregar isso, Pra vocês, Processador com 84 MHz, Baixo consumo, Tá? E ponto flutuante, Em rápido, Não de dupla precisão, Simples de precisão, Mas em rápido, Tá? Então, É isso aí, Tá? Preço, De um dólar, Dois, Três dólares, No máximo, Geralmente um, Dois, Aqui vai subindo, Para dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, E esses caras aqui, Vão passar de dez, Chegando a quinze dólares, Vocês vão entender, Por que que esse processador, Custa quinze dólares, Até o final da apresentação, Tá? Que é salgado, Né? Você sair com o preço, De quinze dólares, De processador, Seu produto, Vai custar, Uma boa grana, No final, Tá? Mas tem alternativas, Aí, Na faixa, De cinco, Seis dólares, Depende de o que vocês querem fazer, Esqueço que tem isso aqui, Então, Tá finalizando essa parte de Cortex, Só pra gente ter uma visão geral, O Cortex, Ele trabalha com esse conceito, De eu poder ter uma parte, Que é o usuário, Uma parte que é extracional, Essa é a ideia dele, Só que ele chama isso, De kernel mode, Em vez de kernel mode, User mode, Ele chama de thread mode, E handler mode, Então, Isso aqui é modo interrompido, Que tem a ver com o kernel, E essa parte de thread mode, É modo de processamento, Não interrompido, Não estando atendendo a interrupção, Tá? E, O processador deles, Tem uma, Dois, É, Estados de operação, Ele pode estar sendo debugado, Que a gente chama de, Ou ele pode estar em execução, Tá? São os dois estados, Quando ele está em execução, Ele pode estar em modo interrompido, Que é o handler mode, Ou não, Que é o thread mode, E, Tem uma coisa legal aqui também, Que você pode, Impedir certos acessos, Quando você está em execução, Em thread mode, Né? User mode, Vamos chamar assim, Então, Você pode ter acesso privilegiado, Ou não, O que é acesso privilegiado? Tem registros críticos, Que você não gostaria, Que o usuário alterasse, Então, Por exemplo, A prioridade da interrupção, Desligar ou ligar uma interrupção, Crítica, Ligar ou não, A área de proteção de memória, Que eu quis proteger, Isso geralmente, É feito, Ou em modo interrompido, Ou em modo de thread mode, Com acesso privilegiado, Então, O cara que projeta, O sistema operacional, Para esse tipo de núcleo, O que é que ele faz normalmente? Ele parte o sistema, Configura tudo, E depois ele muda, De acesso privilegiado, Para não privilegiado, E aí você põe o código, No modo de acesso, De usuário, Que é o thread mode, Sem privilégios, Então, Você impede, O código, De fazer algumas bobagens, Por exemplo, Você não poderia desativar, Nunca aquela interrupção, Você não vai conseguir fazer isso aqui, Você pode fazer bobagem, Dentro do tratamento de interrupção, Mas aqui dentro não, E aí começam, Essas lógicas do sistema operacional, Você poderia chamar, O sistema qual, Que entra aqui, E desabilita a interrupção, Se você quiser, Mas seria algo pensado, Para quem projetou o sistema, E a parte do sistema operacional dele, Então é, Curiosidade, Isso aqui é algo, Que só Cortex M, Eu tenho visto por aí, Pensar de fato, Um sistema projetado, Para rodar com, Um RTOS, Então características aí, Especificamente voltadas para isso, Bom, A gente não vai baixar muito o nível, Em termos de Cortex M hoje, No fundo, A gente vai arranhar, Essa história toda, Mas isso aqui, É o que a gente tem, Em termos de registros, Internos mais básicos, De um Cortex M, Ele é uma máquina RISC, Então ele tem registros, Propósito geral, E, E tem alguns registros, Dedicados, Então esses primeiros, Treze registros, São de propósito geral, Sendo que, O que a gente chama, De registros baixos, De, Os primeiros oito, São mais usados, Porque, Porque várias instruções, Tem campos, De três bits, Que referenciam, Esses oito, Primeiros registros aqui, Tem um outro grupo, Que a gente chama, De registros altos, Que também podem ser usados, Com finalidade geral, Mas em geral, Eles acabam sendo, Menos usados, Que os outros, E tem registros específicos, Vai stack pointer, Ou seja, Onde que está o programa, Onde que está, A área de dados, Temporária, Do programa, Program counter, Que é onde está, A execução do programa, Tem um registro para isso, E o link reg, Que é uma coisa, Do arg, Que é, Ele é usado, Geralmente, Para retorno de função, Então quando você faz, Um pulo, Um salto, Desse ponto de execução, Para outro, Você pode falar assim, Eu estava lá atrás, Vou anotar isso, No link reg, E aí quando ele vai retornar, Ele usa o link reg, Para voltar para o ponto, Que estava lá atrás, É uma coisa que a Army usa, Para ter mais desempenho, Para fazer retorno, De chamada de, Sub rotina, De uma maneira geral, Esse é o conjunto mínimo, Aqui de registros dedicados, E o stack pointer, Tem dois stack pointer, Um espelho do outro, Um stack pointer, Usado em thread mode, E outro, Usado, Em handler mode, Então geralmente, Você parte com esse, Que é o de handler mode, E se você quiser, Você reconfigura, Para ir para o thread mode, Possivelmente, Modo não privilegiado, De acesso, Esse é o conjunto, Básico de registros, Felizmente, A gente programa muito pouco, Em assemble, Quando a gente fala, De corte exame, Porque o processador, Foi pensado, Para que você, Não fique fazendo, Código de assemble, Essa é a ideia, E tem uma, Justificativa, Que eu vou mostrar, Mais para frente, Pessoal, Tem uma, Mais um monte, De registro, Interno, Do processador, Mas eu estou resumindo, Nesses são os principais, E tem um monte, De configuração, E algumas, De configurações, Que eu acho, Que vale a pena comentar, São, por exemplo, A parte de tratamento, De interrupção, E priorização, Então eu posso, Por exemplo, Desligar, Interrupções, A partir de determinado nível, Então eu tenho, Um conjunto de interrupções, Da mais prioritária, A menos prioritária, Eu posso passar uma régua aqui, Daqui para cima, Eu não quero que aconteça mais, Então você tem um registro, Que a gente chama de Base Free, Que faz isso, Você define o nível de interrupção, Que você quer, Estar ativa naquele momento, Tem algumas interrupções, Que eu não consigo, Tratar dessa forma, Que são as interrupções, Do núcleo do córtex, Então elas estão aqui dentro, Dentro dos registros, De fault mask, E primary mask, Então aqui tem um tratamento, Um pouquinho diferente, Para isso, Tá, Eu não sei se vai dar tempo, De a gente entrar nessa hoje não, Mas tem a ver com, As interrupções do córtex, Habilitar ou não, As interrupções internas, Do córtex, Eu vou mostrar a lista daqui a pouco, E tem a parte de registro, De status de programa, O processador, Tem um registro de status, Esse registro chama, PSR, Na verdade, XPSR, Daqui a hora, Eu mostro isso, Então quem quiser, Depois a gente pode discutir, Mais detalhadamente, Mas, Acho que essa parte do lado de lá, É, Pra você ter uma ideia, Do que que tem, Raramente a gente vai precisar, Entrar muito aqui, Em geral, A gente vai programar em C, E vai resolver, Quase todos os problemas, Tá, É certa partida, Da inicialização, Que a gente precisa, O registro de status do córtex, Tem aquilo que a gente está acostumado, Né, Registro que indica, Se a operação foi zero, Se ela deu overflow, Né, Se ela é negativa, Então tem isso aqui, Se estou em modo interrompido, Ou não, Então isso aqui, Está dentro do registro de status, Qual a exceção, Qual a interrupção, Que o autor está dando, Você pode colocar aqui também, Então o processador, Tem umas informações, Interessantes de status, De execução, Que você precisa, De uma maneira geral, Mas que acaba sendo, Escondido pelo compilador, Provavelmente você não vai precisar, Mexer nisso, No dia a dia, Tá, Esse registro de status, Ele tem um detalhe, Que ele pode ser visto, Como um, Ou ele pode ser visto, Separadamente, Como três, Então ele agrupa, Informações de aplicação, Execução, Interrupção, Num registro só, Ou de forma separada, Isso para que? Para ele poder chegar, Por exemplo, E alterar, Esse número de, Aqui ó, Por esse caminho, Sem mexer nos outros, Então ele tem, Três formas de chegar, Nesses registros, Mais uma que chega, Com todos os itens, Tá, A Cortes faz muito, Esse tipo de coisa, Ele usa a memória, Dependendo do que ele quiser, Para fazer alterações, Desse tipo, Tá, Um detalhe aí, De alteração, Na parte ponto flutuante, Eu também tenho, Um conjunto de registros, Aqui ó, Esses são os registros, Ponto flutuante, Ele, Ele agrupa, Registros de 32 bits, Para serem vistos, Como registros, De 64, Então a gente tem aqui, 30, Esses 30 registros, Aqui ó, 32, Na realidade, Sendo agrupado, Como 16 registros, De 64, Então internamente, O processador, Tem esses registros, Para ponto flutuante, E se ele precisa, De operações, De dupla precisão, Ele trabalha, Com os registros, Como se eles fossem, Duplos, Tá, Então tem uma série, De operações, Que ele faz, E também tem um conjunto, De registro, Tem um conjunto de status, Só para ponto flutuante, Então a parte ponto flutuante, É uma parte adicional mesmo, É o que é agregado, Na linha M4F, M4 em diante, Eles chamam de M4F, Que é o de point, Ou na linha M7, Que pode ser de simples, Ou dupla precisão, E eles agregam a esse processador, A mais aqui, Essa parte toda de tratamento, Então tem várias operações, Em rápido, Tá, E tem várias operações, Voltadas para DCP, Vocês estão lendo aqui, Vocês estão vendo, Status, Que tem relação com DCP, Sabe, Por exemplo, Eu sou meio de duas coisas, Ela extrapolou a faixa, Então tem, Tem tudo isso aqui tratado, Para o processador de ponto flutuante, É bem interessante também, Essa parte, Uma coisa que precisa ser bem entendida, É como que você trata interrupções, No córtex M, O córtex, Ele tem um gerente de interrupção, Que ele chama de, NVIC, Então esse gerente, Ele pode tratar, Até 240, Interrupções do usuário, Tá, Mais 16, É, Interrupções do núcleo, Essas do usuário, Depende do fabricante, O fabricante vai, Fazer um processador, Se ele tem muito periférico, Provavelmente ele vai ter, Muita interrupção, Mas tem alguns, Que não tem, Então você vai ver, Processadores que tem, Sei lá, 20, 30 interrupções, De usuário, O usuário entende, O fabricante, Que integrou o córtex, Tá, E tem outros que chegam, Sei lá, Esse que a gente está usando, Tem 110 interrupções, Diferentes, Então depende da integração, O suporte máximo dele, 240, Tá, Mais as 16 do núcleo, E, Esse, Esses caras aqui, Eles conseguem, Colocar em preempção, Até 128 interrupções, Ou seja, Eu estou tratando interrupção, Chegou a mais prioritária, Paro essa, Entra o outro, Chegou a mais prioritária, Paro essa, Entra o outro, Lembra, Se é esse ciclo de bloco, Eu consigo empilhar, 128, Níveis de preempção, Né, Bem poderoso nesse sentido, Né, Onde, Só para ficar claro, O número mais baixo, Geralmente é o mais prioritário, Tá, Então quando eu falo, Interrupção 0, E a 10, A 0, É mais prioritário que a 10, Tá, E, Existem interrupções, Do processador, Que tem um tratamento, Um pouco diferente, Você pode priorizar algumas, Mas é diferente, Tá, E tem algumas coisas, Que não existiam até então, Nos núcleos da arma, Por exemplo, Interrupção não mascarável, Interrupção que vai acontecer, Sempre, Que eu nunca posso desligar, Então é aquele botão, De emergência, Que você quer colocar, Como entrada do seu processador, Aquilo tem que funcionar sempre, Você pode trabalhar, Com interrupção não mascarável, Que essa linha M, Tem, Tá, É interessante, Que todas as concorrências tinham, Eles não tinham até, Criar a linha M, Tá, Então eles, Na linha M, Eles corrigiram, Essa deficiência, Colocando a interrupção não mascarável, Lá, A arma, A arma, Ela diferencia, O que que é interrupção, Do que que é falha, Do que que é exceção, No fundo, A gente poderia chamar tudo de interrupção, Mas pra ela, Interrupção, É o que o usuário, Do core dela agregou, O que o fabricante agregou, Ele chama de interrupção, Exceção, São as coisas internas, Do processador, Então a gente tem uma exceção, Por exemplo, De hardware, Aconteceu, Eu tive um problema de hardware, E o processador entendeu, Que aquilo deveria gerar uma exceção, Isso é uma exceção de hardware, Ah, Tive uma exceção, De codificação de instrução, Exceção, A acessar a memória, De fiz alguma coisa errada, Interna do processador, Então isso a gente chama de exceção, A interrupção do usuário, Do integrador, E falha, Também é uma exceção, Mas ela tem a ver com, Esses modos de operação, Onde deu alguma coisa errada, Dentro do processador, Então eles chamam uma coisa de falha, Outra de interrupção, E outra de exceção, Tá, Um pouco complicado, Talvez aqui fique mais claro isso, Então geralmente o que vem de fora, É IRQ, O que vem de dentro, Pode ser exceção, Ou falha, Vem do sistema, Tá, Depende do processador, Na prática vira uma interrupção, Que tem uma ordem, Pode ou não ser priorizada, Dependendo do tipo dela, Mas, No manual, Quando vocês lerem, Vocês vão ver esses nomes lá, Toda hora sendo alterados, Tá, Toda hora sendo alterados, Essas aqui, De 1 a 15, São as interrupções do núcleo, Do core arm, São as coisas que, Todo processador com o ATX-M vai ter, Então, Por exemplo, Eu tenho aqui a opção para reset, Não mascarável, Que você pode usar para alguma coisa, Que você queira, Uma interrupção de falha, Que pode ser, Representada por falha, De memória, De acesso a barramento, Ou de uso, Então, Essas 4 interrupções aqui, Elas tem relação, Tá, Sempre que eu tiver aqui a opção, Por exemplo, De acesso a memória, Tem algum problema, De acesso a memória, No fundo, É uma falha de hardware, Então, Isso aqui, Quando acontece, Isso aqui também acontece, Só que essa, Você pode priorizar, Tá vendo o setable aqui, Você pode priorizar, Já essa aqui não, É fixo, Se isso aqui acontecer, Você vai ter interrupção, Não tem jeito, Você fugir disso, Assim como o NMI, O reset, Isso aqui sempre vai acontecer, Sempre vai ser tratado, Não pode ser desabilitado, Mas você pode desabilitar, Por exemplo, Uma falha, De barramento, Só que se é uma falha de barramento, É uma falha de hardware, Então, Se isso aqui acontece, Isso aqui acontece também, Então, Você só deixa de, Tratar imediatamente, Você pode ser, Que você atrase o tratamento, Porque você colocou aqui, Uma priorização, Diferente para esse caso, As interrupções, De sistema operacional, Stick, PNDSV e SVC, Você configura também, E elas podem ter prioridade, Ajustada, E tem interrupções para debug, O debug também, Tem um caminho dele aqui, De exceção, Mais corretamente falando, Para debug, Daqui para frente, Você que define, Você, Eu digo o fabricante, O fabricante vai pegar, Daqui para frente, E colocar as interrupções dele, Essas aqui para trás, São interrupções, Que existem dentro do sistema, Do núcleo, Com a textil, Tá, Na prática, A gente acaba, Usando muito, Obviamente, O reset, Que a gente precisa, Para partida, E se você tiver, Sistema profissional, Pode ser interessante, Trabalhar com esse stick, PNDSV e SVC, As outras, Caso de falha mesmo, Não acontecem normalmente, A menos que você faça, Uma bobagem grande, Eu tenho uma falha de fato, Então, Vocês não vão sofrer muito, Com elas, Olha que legal isso aqui, Isso aqui é como a ARM, Pensou o processador dela, Como é que ela quis, Que o processador partisse, Eu já vi vários esquemas, De partir dos processadores, Sinceramente, Esse é o que eu mais, Acho interessante, Ela falou o seguinte, Quando você fizer o código, Binário, Do seu firmware, A primeira instrução, Que vai estar lá, Não é a instrução, É um número, Esse número, É a área do stack point, O segundo número, Que vai estar no firmware, Binário, Do seu código, Que você vai usar, É o vetor de interrupção, Ou seja, Onde o código parte, Então, Quando você pega um código, Binário, Para um processador, Cortex, A primeira coisa que tem, É onde está o stack pointer, Por que o cara fez isso? Porque se ele tem stack pointer, Ele pode chamar uma função em C, Sem stack pointer, Ele não consegue chamar uma função em C, Porque a função em C, Quando ela é chamada, Ele usa a pilha, Para colocar os parâmetros, Por exemplo, E usa a pilha, Às vezes para retornar, Usa registros também, Mas você pode usar a pilha, Se você não tem pilha, Você não faz uma chamada em C, Esse é o problema, Então o cara falou o seguinte, Olha, Primeiro, Long, Primeiro 32 bits, Que tem no código, É o endereço do stack pointer, E o segundo, É onde o código parte, Que o vetor de reset, Com isso aqui, Você de fato, Consegue escrever um programa, Sem nenhuma linha de assembly, É possível fazer, Na prática, Vocês vão ver, Que os fabricantes, Eles te entregam, Geralmente um código, Que tem, Provavelmente, Um arquivo em assembly, Só que é um arquivo de inicialização, Mas daria para escrever, Um código totalmente em C, Se você quiser, Para a linha corta em assembly, Então essa aqui, É uma grande diferença, De inicialização, Que eu não vejo, Em outros processadores, Quando eu uso por aí, Os caras pensaram, Para você fazer código em C, Parar de fazer código em assembly, Porque é mais portável, Mais produtivo, Mais rápido, De maneira geral, Ah, Então eu não devo fazer nunca, Não, Depende, Se você precisar realmente, De performance, Se você precisar realmente, De mexer alguma coisa, Em baixo nível, Use o assembly, Mas a ideia, É não fazer isso, A ideia, É que você programe, De forma portável, Então, Isso é um ponto, Bem legal, Bem interessante, Do, 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 E aí, Para finalizar essa parte, De novo, Eu não sou vendedor, Eu sou desenvolvedor, Igual vocês, Mas eu acho legal, Mostrar alguns números, Então aqui, Esse índice de core market, Eu não sei se vocês conhecem, Esse site aqui, O MBC, É um índice, Que faz medida, De desempenho, Para sistemas embarcados, Então você quer saber, Pô, Minha placa, Sei lá, C, Alguma coisa da NXP, É melhor ou pior, Do que uma STM, F4, Modelo Y, Lá, Vários fabricantes, E várias pessoas, Sobem os resultados, De teste para esse site, Alguns são os resultados certificados, Outros não, Dá para você saber, Na hora que você lê lá, Então o cara pega, Um conjunto de operações, E roda naquele, No controlador, Então o core market, Tem a ver com um conjunto, Definido de operações, Que você vai medir, Em termos de, E ter um índice de performance, Tá, Então, Esse core market, Ele pode ser medido, É, Você pode ser visto nesse site, E eu coloquei, Alguns processadores, Para vocês terem ideia, De desempenho, Então, Por exemplo, Eu comecei com um DSP, De mercado mesmo, DSP de fato, Que é, Esse processador da Texas, O AM57, Eu tenho um core, Dentro dele, Que é o C66, Que é um processador, É um DSP, Então, Olha lá, Core market dele, Aqui eu não estou conseguindo ler, 3.500, Alguma coisa, O STM32H7, É o topo de linha da ST, É um processador, De 400MHz, Um micro controlador, Tá ali, 2.000 e pouco, Essa placa que vocês tem aí, É parecido com esse aqui, Em torno de 1.000 core marks, E aí tem outros, Tá, Um processador top de linha da, Da NXP, Passando por um processador da Renessas, Que eu acho bem interessante, O RX231, Passando por piques, Que muita gente usa, Né, Por exemplo, Desse pique, Um pique 32 MX, Que é um pique de desempenho, Também, Mais elevado, Né, E aí chegando até, Até os nossos, Até mega, Daquelas, Daquelas placas maiores, Né, Mais antigas, Da, 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 Então, Isso aqui, É um pouco injusto, Né, Porque, Os clocks não são iguais, E aí você pode ver isso, Então, Com o core mark, Por megahertz, Olha o clock de cada máquina dessa, Completamente diferente, Né, Esse AM57, Estou falando com um processador de 750 MHz, A placa que vocês tem, De 116, O ATmega, Coitado lá, 8 MHz, Então, Vamos normalizar isso, Vamos dividir isso por isso, Estamos aqui, Ó, Core max para megahertz, Ficou mais justo, Ou seja, O que que cada megahertz dessa plataforma consegue produzir em termos de desempenho? Essa é a resposta que eu estou colocando aqui nesse gráfico, E aí você vê que aquele processador de mercado, Um DCB de mercado, Em termos de o que ele produz por megahertz, Acaba sendo pior do que o que o M7, O F7 faz para você, Então, Esse é um resultado interessante, A menos que você precise desse índice, Se você olhar só por megahertz, Fica difícil, É, Não ir para uma estratégia dessa, Né, Ainda mais quando você vê o preço disso, Tá, O preço é muito diferente, Tá, E é legal, Então, Por megahertz, Cormac por megahertz, A gente tem vários armes aqui no início, Tá, Fica aí a ressalva interessante para a Renessa, Que tem um bom desempenho também, Mas em geral, Os primeiros estão, Cortex, É, F7, F7, Esse aqui é um Cortex, 7 também, Se não me engano, Esse aqui é um M0+, Tá bem colocado, Eu achei até, Tá, E aí chegam os finais, O MSP, Que é um processador pequeno, Né, E o ATmega também, Que é bem pequenininho, Eu peguei aqui o preço, Do mais caro da família, Tentei fazer isso, Para você, Tentar ter algum critério aí, Tá, Então eu peguei, Geralmente é o absorimento maior, Com mais recursos, Então o mais caro da família, 5,7, Passa de 50 dólares, É um absurdo, Né, Tem uns de 30, 40, Mas, Não é muito mais barato que isso, O mais caro da família, O LF7, Essa que vocês estão vendo aí, Chega em torno de 17, 18 dólares, Tá, São preços unitários, Isso aqui, O H7, Que é um de 400 MHz, Já passa de 20 dólares, Olha o ATmega, Cara, 12 dólares o mais caro, Tem de 8, Tem, É muito caro, Porque ele entrega, Não compensa, Usa um L0, Olha lá, 4,5, 3 dólares o mais baratinho, E você tem um desempenho, Bem razoável, Que o MHz, Sem falar que ele, Trabalha na ordem de microampress, Se você precisar, Um L0, Desse aí, Então, De novo, Não estou vendendo nada, Dá uma olhada, E pensa nisso, Na hora de escolher, Um processador, Olha esses números, Olha no site, De repente vocês vão ter uma visão, Diferente, Do processador que vocês estão usando, Ok, Então, Essa aqui eu acho que é a última, A última transparência, Acho que eu já falei sobre isso, O que a gente tem em termos, De sistema operacional, São, Modos de usuário, Modos de kernel, Stack points sombreados, Para usuário e kernel, E serviços específicos, Para essa parte de, Interrupções específicas, Para se criar sistema operacional, Então, Acho que aqui a gente já cobriu, E esse era, É o primeiro documento, Que a gente queria mostrar para vocês, De uma maneira de realizar, O que é que um córtex, O que é que um córtex M tem, E oferece para a gente,